Eu comprei um pedaço de terra Minha família, a mulher e dois molequinhos Retirado eu fiz um chiqueiro Tenho sempre na ceba um porquinho Fiz a horta no fundo do rancho Trai o pranto de tudo um pouquinho Com esterco e muita irrigação Alface e almeirão tenho o ano inteirinho Quando o dia começa a crariar Eu acordo com os passarinhos Fico mais um pouquinho na cama Só levanto quando está craindo Eu acendo meu fogão de leite E preparo meu bom cafezinho Se tem pão eu como com manteiga Se não tem eu já faço uns bolinhos Depois saio de barriga cheia Vou tratar dos meus animaizinhos Tiro o leite da vaca malhada Pra fazer coalhada e também uns queijinhos Quando eu pego o caminho da roça Me acompanha o cachorro toquinho Carregando a matula nas costas Vou andando bem devagarzinho Água fresca levo na moringa E o almoço num caldeirãozinho A passagem por uma pingueira Meu roçado é pra lá do corguinho Numas leiras eu planto pepim Melancia e melão cheirosinho Milho verde pra ninguém pegar Eu costumo plantar bem longe do caminho Quando o sol está quente demais Vou na sombra fumar o palheirinho Se acaso estou muito cansado Eu me deito ali um bocadinho Como não tem ninguém no meu pé Eu acabo dormindo soninho Quando a corda eu sacudo a poeira E na enxada eu passo um fiozinho Aproveito que a tarde é fresquinha Vou até o sol ficar bem baixinho Bem à noite eu esqueço o cansaço E caio nos braços do meu amorzinho E aí E aí E aí